Lança esta DJ que é o Nubi! Ah senhora, cadê o cabo desse metrô? Olapa! Cadê o cabo desse trem aqui? Moral, qual é a próxima estação? Próxima estação Pan Pan Mau Pan Pan Mau Desembarque sentando no Pan Desembarque sentando no Pan Pan Mau Desembarque sentando no Pan 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 Mau Desembarque sentando no Pan Oh, Mano, show! É um big time Olha lá Olha lá